Esperamos que a população brasileira possa dialogar com seus representantes no Senado Federal e possa manifestar sua posição favorável ao voto aberto em todas as votações no Congresso Brasileiro. E nós vamos conversar também com os senadores no sentido de sensibilizá-los, tendo que se aprovarmos o voto aberto, será um grande passo no sentido de reduzir as distâncias hoje existentes entre os representantes e os representados e isso valorizará o Parlamento Brasileiro.